Oi meninas, tudo bom com vocês? Estão com saudade né? Mas é porque não deu para eu fazer o vídeo mesmo, estava muito ocupada, então não deu. Mas vamos lá, hoje eu vou fazer um vídeo muito bonito, vamos fazer hoje a Branca de Neve sentadinha para botar em cima do bolo, tá bom? Olha, vamos curtir e compartilhar para me ajudar hein meninas? Depois de tanto tempo sem fazer vídeo né? Então vamos começar. Nós vamos precisar de um CD, né? Um CD, um rolinho para cortar tiras, mas vocês podem cortar a tira com a esteca, se vocês não tiver também, entendeu? Vamos também precisar de uma bolinha número 35, tá? Então vamos começar, vamos pegar a massa branca, né? Vamos pegar a massa branca, ó minha massa está tão mole gente, que está difícil de trabalhar nela, eu gosto geralmente da massa dura. Vamos sovar a massa, vamos fazer a Branca de Neve, hein? Linda né? Olha que lindo para botar em cima do bolo, ó. Viu? Vamos sovar a massa, então. E vamos abrir. Vamos abrir a massa. Minhas massas estão muito mole gente. Ai gente, eu estava com tanta saudade de fazer vídeo para vocês, vocês não sabem. Pega a cola instantânea. Vamos passar em volta aqui um pouquinho de cola instantânea, porque eu não gosto de usar a Branca, porque a cola branca solta. Então a gente, ó, vamos cobrir, tá? Não precisa a massa grossa não, porque isso aqui vai ficar coberto. É só para não soltar a boneca, entendeu? É só para não soltar a boneca. Aí que não pode, vamos reservar ele por enquanto e vamos abrir. Pera aí, jantinho, passar um creminho aqui, porque tá difícil com essa massa. Agora nós vamos abrir a massa branca. Vamos abrir a massa branca. Tá vendo? Tá vendo? Vou cortar a parte grossa aqui, né? Porque a gente não precisa dessa parte grossa. Olha, ela tá tão mole que ela tá partindo, mas isso não vai nos atrapalhar, né meninas? Depois que você abrir a massa, você vai cortar ela em tiras. Eu uso esse cortador aqui, mas se vocês não tiver, é só vocês fazendo tira com a esteca mesmo, cortando. Porque antes de eu ter ele, eu fazia com isso. Eu cortava minhas tiras. Então, vamos lá. Corto as tiras. Espero que ele dá pra vocês verem certinho. Vou tirar as tiras que ficou imperfeitas. Ficou essas aqui perfeitinhas. Que agora, vamos tentar tirar daqui. Ficou tudo em tira, olha meninas. Tá vendo? Vamos fazer isso aqui, ó. Em toda ela. Tá vendo? Então, dá ela certinho. Tá dando pra gravar aí, Luca, direitinho? Tá. Tá dando pra ver? Tá. Tá. É meu ajudante, gente. É meu menino de 13 anos. Ele que me ajuda a fazer os vídeos. Qualquer hora, eu vou apresentar ele pra vocês. É um gatão, hein, gente? É 13 anos, mas é maior do que eu, hein? Qualquer hora eu vou apresentar ele. É meu ajudante. Aí, você vai fazendo essas tirinhas, tá vendo? Esse aqui vai ser o babadinho. Espero que vocês gostem do vídeo, gente. Olha, eu adoro fazer vídeo pra vocês. É porque eu andei meio ocupada mesmo, com problemas, entendeu? Encomendas. Aí, eu não conseguia achar um jeito de fazer os vídeos. Não conseguia tempo. Porque trabalhar e ser mãe e cuidar de família ao mesmo tempo... Porque eu sou sozinha há muitos anos, né? Então, é muito difícil, gente. Mas, a gente vai levando. Deus vai dando força pra gente, né? Então, aqui tá a base que nós fizemos, né? Nós vamos colar na pontinha. Como a minha massa tá muito mole, eu nem preciso colar. Então, vamos colar na pontinha. Esse babadinho, tá? Vamos colar na pontinha. Quando completar assim, você pega aqui o boleador e puxa. Pra colar. Deixa eu ver aqui, que é melhor pra mim. Ó. Puxa tudinho. Pra colar. Tá feio, né, gente? É assim mesmo. Começa feio e depois fica bonito. Vai puxando tudinho pra colar. Tá vendo? Eu gosto de trabalhar com a massa dura. Vamos colar o segundo babadinho. Sobrepor. Um em cima do outro. Tá vendo? Vai colando devagarzinho. Um em cima do outro. Deixa eu mostrar pra vocês. Desse jeito, ó. Um em cima do outro. E faz a mesma coisa depois. Puxa aqui. Depois vamos puxar. Deixa eu botar o babado primeiro. Essa parte aqui é a única parte chatinha. Mas é porque também a minha massa tá mole. Porque quando a massa tá durinha, nossa, é rapidinho, gente. Minha massa tá muito, muito mole. E outra coisa, desse mesmo modo que eu tô ensinando pra vocês fazer essa branca de neve, vocês podem fazer qualquer princesa. Entendeu? Ou até uma bonequinha mesmo. Aí vai da criatividade, né? Porque vocês sabem, nós artesãs temos que ter muita criatividade. Artesão sem criatividade não consegue fazer nada. Né, meninas? Aí é assim, meninas. Ó, botou a segunda carreira do babado. Vocês vão puxando, né? Pra colar. Puxando, ó. Pra colar e tomar forma. Aqui dentro, eu costumo botar uma bola de 60. Cortada ao meio. Mas eu estou sem a bola de 60. Então nós vamos pegar aqui. Só um minutinho. Ai, gente, eu encontrei a bola de 60. Ai, que sortuda que eu sou. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui a etiqueta da bola. Tá vendo? Essa aqui é uma bolinha de 60. Aí eu fui partir no meio. Essa bola aqui, nós vamos usar aqui no meio. Vamos passar um pouquinho de cola. Né? Um pouquinho de cola aqui no meio. E vamos colocar a bola de 60. Olha, meninas, como ficou. Embaixo do DVD, os babados que eu botei, a bola de 60 centralizada. Vamos pegar um rolinho de branco. Um rolinho. Um rolinho. Tá vendo? Esse rolinho aqui, você vai preencher essa folga que ficou aqui. Preenche essa folga. Olha, preenchi a folga. Agora sim nós vamos montar a nossa boneca. Pega a massa amarela. Lembrando que é essa coisa linda aqui, olha, gente, que nós estamos fazendo, olha. Vamos pegar a massa amarela. Vamos sovar a massa, né? Como vocês sabem. A massa ficar perfeita. Vê se a mesa tá limpa. Aí nós vamos abrir esse pedaço. Como vocês sabem, meninas, eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu não costumo medir. Não costumo... Ai, minha ideia, tá até andando, gente. Eu não costumo medir, não costumo pesar. Não. Eu vou no olhômetro mesmo e vambora. E sai bom, né? Vocês vêem no Facebook, não sai tudo bonito? Então, o negócio de medir, esse negócio não é comigo não, gente. Eu olho assim, vou fazer e pronto. É isso aí, gente. Quando a gente sabe, a gente sabe. Depois a gente sabe. Não precisa ficar esse negócio de medindo, tirando medida, não. Vai no olhômetro mesmo. Vamos lá. Tô abrindo, porque minha massa tá mole, gente. Tô com medo dela partir. Eu não gosto de perder tempo. Quando o vídeo fica grande, fica chato, né? Aí, eu vou lá, tirando os pedaços. Eu faço assim, gente, olha. Eu meço com a esteca mesmo aqui, ó. A esteca mesmo meço, ó. Aqui é o meio. Aí, eu faço assim, ó. Até o babado do meio, ó. Então, é mais ou menos esse tamanho. Meço aqui. Corto. Aí, o que é que nós vamos fazer? Com esse pedaço aqui, vamos dar um picotezinho, olha. Pra ficar um babadinho. Deixa eu melhorar aqui pra vocês. Tá dando pra ver, Luca, direitinho? Tá. Ó. Picotezinho pra dar um babadinho, olha. Nele todo. Aí, fica assim, picotado. Aí, você vai franzir. Ó. Franze tudinho. Franze. Bem franzidinho. Cola aqui, né? Do jeito que você quiser e do seu acabamento. Cola e fecha. Ó. Você vai aqui, ó. Na saia. Bota no meio certinho. Peraí, gente. Acho que ficou grande. Só um minuto. Deixa eu tirar um pedaço aqui. Se ficou grande, é só você ir no meio, ó. Vamos pôr o excesso de massa do meio. E franzi de novo. Cola. Né? E tá pronto. É aí que eu vou mostrar a vocês. Aí, vocês vão fazendo os babadinhos com o dedo. Igual eu ensinei no outro vídeo, ó. Bota o dedo embaixo. Ó. Entendeu? Eu tive um pedaço de EVA que eu costumo botar embaixo, gente. Eu já ensinei no outro vídeo também. Bota um pedacinho de EVA embaixo. Porque você vai movimentando ele, olha. Sem precisar amassar. Aí você vai botando o dedinho, ó. Vai fazendo, ó. Os gominhos da saia. Tá? Com toda a delicadeza. Faz o gominho da saia. Pronto. Aqui tá formada a nossa saia. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a blusa. Pega a massa azul. Pega a massa azul. Massageia. Aí você pega um pedacinho. Faz uma bolinha. Pega um rolinho. Amassa. Tá vendo? Parte. Ó. Como é que fica, ó. Tá vendo? Vamos dar uma cortinha aqui no meio. Aí eu pego a massinha amarela. Faço um rolinho. Boto aqui. No meio. Faço uma colinha. E vou no meio e coloco, olha. Ela tá formando ela. Aí você vai fazer as manguinhas. Faz duas coxinhas do mesmo tamanho. Coxinha do mesmo tamanho. Pega a massa vermelha. Faz pequenas coxinhas. Olha, pequenininho. Tá dando pra ver, Luca? Direitinho, tá vendo? Tá? Uhum. Tá fazendo a coxinha. Pra pregar assim, meninas. Olha. Eu mostro mais uma. Vou mostrar. Olha, pequenininhas as coxinhas. Coloca aqui, ó. E aperta. Fazendo todas as duas. Vamos fazer mais coxinha. Pra formar a manga. Olha. Vamos pra outra. Volta mais uma. Viu? Agora nós vamos fazer os bracinhos. Bracinho é facinho, gente. Um pedaço de cor de pele. A minha cor de pele eu tinjo com pêssego. Tinta de tecido pêssego, tá? Minha cor de pele. Aí vamos... Deixa eu passar pra cá. Pra vocês verem como que faz o bracinho. Tem muita gente com dúvida com os bracinhos. Olha. Faz o rolinho. Né? Faz o rolinho. Sempre você pode fazer gordinho. Porque depois que secar fica magrinho. E nossa... Nossa... Branca de neve é a baby, né? Então tem que ser gordinha. Faz o rolinho. Mãozinha. Cotovelo. Mostra. Tá aparecendo aqui? Certinho? Mãozinha. Mãozinha. Cotovelo. Ó. Eu separei mãozinha. Cotovelo. Tá vendo? Amassa. Faz os dedinhos. Fica assim. Como nós vamos botar nessa posição aqui. Né? Nós vamos, ó. Nessa posição. Um pouquinho do cotovelo a gente corta. Olha. Um pouquinho do cotovelo. Sabe o que? Porque aqui vai completar com a manga. Então tem que cortar um pouquinho a mais que o cotovelo, ó. Tá vendo? Porque aqui vai completar o braço com a manga. E se deixar o braço comprido, a manga vai ficar aqui, olha. Então tem que deixar assim. Vamos fazer o outro braço. Presta atenção, meninas. É a segunda vez. Ó. Massinha. Faz uma bolinha. Faz um canudinho. Né? Ó. Mãozinha. Cotovelo. Mãozinha. Cotovelo. Tá vendo? Ajeita as imperfeições. Aperta. Né? Faz o dedinho. Faz o dedinho. Parte aqui, que é a posição do braço. Corta um pouquinho. Em cima do cotovelo. Aqui nós vamos botar a manga. Entendeu? Então agora vamos colar. Na manga. Ó. Passa cola. Cola aqui. Passa cola. Cola aqui. Aí vocês vão pegar a massa vermelha. Faz o rolinho. Faz o rolinho. Tá vendo o rolinho? Aí vocês vão emendar aqui, ó. Da manga. Né? Mesma coisa, vamos fazer nesse aqui. Pode botar um palitinho se quiser, gente. Tá? É porque eu tô sem palito. Vou botar o palitinho. Tá vendo? Botou o vermelhinho. Agora nós vamos colar aqui nela. Achei o palitinho. Parte o palitinho, olha. Parte o palitinho. Enfio o palitinho do lado. Vamos fazer a maçãzinha. A maçãzinha. A maçãzinha faz uma bolinha. Uma coxinha. E ficou a maçãzinha. Aperta aqui. Pega o verde. Faz um talinho. Faz um talinho. Bota aqui. Ó a maçãzinha formando. Um minuto, né, gente? Ó a folhinha. Tá vendo? Aí nós vamos colar aqui. Na frente dela. Na frente dela. E vamos colar os braços. Só um minutinho. Deixa eu ajeitar aqui. Tem que ser bem bonitinho, gente. Vamos colar o braço. Então vamos lá. Colinha do lado. Colinha na mão. Enfiou aqui. Segurou a maçãzinha. Tá vendo? Mesmo jeito o outro. Colinha na mão. Colinha no braço. Enfiou aqui. Tá vendo? Tá vendo, gente? Como é que faz? Olha. Tá aparecendo, né? Agora nós vamos fazer essa capa aqui vermelha. Tá? Pega a massa vermelha. Abre. A única massa boa que eu fiz. Minha é a vermelha, gente. Que tá durinha. Eu não trabalho com massa mole. A massa mole deixa imperfeições. A minha massa tá sempre durinha. Olha só. Pega a massa vermelha. Abre. Abre a massa. Depois que você abre a massa, você, ó. Olha, gente, o formato. Posso até diminuir mais um pouquinho. Tá vendo o formato? Aí aqui, ó. Eu dou uma preguinha. Tá vendo? Corto a prega. Pode diminuir. E colo aqui atrás. Olha. Dou o caimento aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Colo aqui atrás. A gente vai fazer a cabeça. A cabeça, você pega a bolinha número 35. Né? Pega uma bolinha. Uma bolinha. Olha. Eu vou fazer essa bolinha aqui. Essa cabeça aqui de novo. Mas quem tiver com dúvida, no meu canal tá o... O vídeo do anjinho. Nesse vídeo do anjinho ensina a fazer essa cabecinha, tá? Ó. Bota a bola. Aí você cobre, ó. Não tem mistério, gente. O negócio do biscuit é você perder o medo. Você tem que analisar o que você vai fazer. Faça. Espera secar. Porque depois que seca o produto tem outro aspecto. Ó. Passageiro. Depois que seca o produto tem outro aspecto. Então. Você faz, espera secar e vê. E analisa o seu trabalho. O que você pode trocar ou não. O que você pode fazer ou não pra melhorar. Entendeu? Mas não pode ficar com aquele negócio assim. Ai, meu Deus. Será que eu sei? Será que vai dar certo? Será? Não, gente. Será é do inimigo. Sempre pensamento positivo. Tá? Será é do inimigo. Aí a bolinha ficou aqui. O rostinho ficou aqui. Então, arredonda aqui o rostinho. E vai com o dedo, ó. Vamos separar. No vídeo do anjinho também tem ensinando essa cabeça, tá? Aí dá uma olhadinha lá. Que lá eu explico mais detalhado. Ó. Tá vendo? Você separa. Na verdade, todo artesano sabe fazer essa cabecinha, né? Ó, separei. Tá vendo? Depois que eu separei, eu vou enfiar um palito. Ó, pega um palito de churrasco. Enfia aqui no meio. Ó. Aí eu vou cortar com esse meu alicate tão delicado que eu tenho. Mas que eu não consigo me livrar dele. Né? Então, eu vou... Uma dica que eu sempre dou pra vocês. Quando você for enfiar o palito num bonequinho, ó. Molha na água o palito primeiro. Pra depois enfiar. Sabe por causa de quê? Porque ele entra macio e não danifica a sua peça. Olha. Tá vendo? Ó. Vai direto. Sem danificar, ó. Tá vendo? Ficou a cabecinha. Olha, meninas. Essa aqui tá um pouco menor porque essa já secou. E essa ainda vai secar. Mas vai ficar do mesmo tamanho dessa. Então, vamos lá. Fiz a cabecinha. Vamos fazer agora essa parte branquinha aqui, ó. O vestido dela agora. Isso também é muito prático. Pega um pedacinho de massa. Bolinha. Faz um canudinho. Amassa. Né? Quando for fizer. Quando for fazer. Você faz devagar. Com mais perfeição. É porque eu tô ensinando vocês, meninas. Aí você vai, ó. Bota e ajeita. Vocês veem que eu tô fazendo até descosta. Eu tô craque, gente. Tô fazendo até descosta. Mas é isso aí, né? O negócio é vocês aprenderem. Ó. Tá vendo? Ó, vamos fazer o cabelo. Como vocês sabem, a massa preta é um problema muito sério, né, meninas? Então, nós temos que ter muito cuidado com ela, que ela mancha as outras cores. Mas vamos lá, gente. Ó, vamos fazer o cabelo. Ai, meninas, nós temos que trabalhar muito com o artesanato. Temos que compartilhar. Porque o mundo tá tão violento. É tanto vídeo de meninas brigando na escola. Tá muito difícil. Então, quer dizer... Que a gente poder ajudar compartilhando coisa boa, né, gente? Porque, olha... O mundo tá de um jeito que só Jesus. Ó, fizemos aqui. Pegamos aqui um pedacinho de massa. Pegamos uma bolinha. Aí, vocês vão... Furam essa bolinha e vamos abrir ela. Ó. Abrir ela arredondando, tá? Ó. Fica assim, curvadinha, né? Fundinha. Ó. Aí, vocês medem. Pra mim, não tá bom ainda, não. Abrir um pouquinho aqui, ó. Curvou, né? E vão... Eu tô fazendo descosta, gente. Então, mara que eu não erre. Mas é que eu gosto de... Ajeitar bem ajeitadinho pra mostrar pra vocês. Só um minutinho. Ó. Tá formando, hein, meninas? Olha. Agora, vocês pegam... Faz uma... Coxinha comprida. Faz outra... Faz outra... Coxinha comprida, tá vendo? Aqui na hora da pontinha dessa, tá vendo? Tá menor, vou botar mais um pouquinho de massa. Ó. Aí, eu vou centralizar. Peraí que eu já vou mostrar a vocês. Uma de um lado... Do outro lado... Olha. Tá vendo? Outra do outro lado. Olha, gente. Que bonitinho tá ficando, gente. Ai, tão bom a gente fazer essas coisas, né? Nós somos abençoadas. O dom é muito bom. Pena hoje em dia, as meninas não dão mais valor a essas coisas. Elas não querem mais aprender um crochê. Não querem mais aprender nada. As mães não cuidem mais delas dentro de casa. Larga na rua. Acontece essas coisas todas. Gente, vamos criar nossos filhos dentro de casa. Ensinando, dando exemplo. Porque cada vez que eu abro o Facebook... Tem hora que não dá nem vontade mais de entrar no Facebook... De tanta coisa triste que a gente vê. Né? Vamos tentar... Melhorar... A vida. Porque a vida tá muito difícil. Ó, minhas amigas do Facebook. Eu amo vocês todas, tá? É claro que a gente não pode conversar muito, né? Eu, às vezes, hein? As pessoas falam comigo, eu respondo e saio correndo. Mas, gente, olha, vocês me desculpem. Mas é porque a minha vida é muito corrida. Eu tenho minhas encomendas, trabalho o dia inteiro. Sou mãe, dona de casa, né? E sempre tenho que ir lá também, que eu tenho um quiosque no shopping. Então, é... A vida é muito corrida. E ainda tem que arrumar tempo pra me fazer esses vídeos. Porque eu faço que eu gosto mesmo. Se eu pudesse, eu abria uma ONG pra ensinar. Pra ensinar crianças, sabe, gente? Uma ONG. Mas é que eu não tenho o mesmo tempo. Assim, também, não sei como fazer essas coisas. Mas se eu pudesse, eu abri uma ONG, assim, pra ensinar essa garotada a fazer alguma coisa, um artesanato, né? Mas Deus tá na frente. Se Ele achar que eu devo fazer isso, Ele vai me ajudar e abrir as portas. Aí, vamos lá. Faz uma... Até perdi as palavras, né? Gente, eu fiquei emocionada. Nossa. Faz um roletinho com a massa. Aí, bota aqui, como se fosse um arco. Né? Olha, eu tô meio cegueta aqui. Eu esqueci que eu não botei os óculos. Por isso que eu tô enxergando tudo cinza. Depois que você fizer aqui a corinha, nós vamos fazer o lacinho. Eu tenho o molde do lacinho, gente. Vamos fazer o lacinho de molde, que eu tô muito cansada. É do lacinho de molde. Pronto, olha. Cola aqui em cima. E nossa branca de neve está pronta. Olha que gracinha. Essa tá maior porque tá fresca. Essa já secou, ficou menor, tá? Aí, nós temos que pintar o rostinho. Meninas, eu não gosto de pintar o rostinho molhado. Mas eu vou tentar. Eu não gosto. Porque mancha. Mas eu vou ensinar o básico, tá? Eu gosto de secar o rostinho. Vou fazer o rostinho dela. De um dia pro outro, pra o rostinho tá seco, pra não manchar. Então, você pega aqui, eu uso, olha. Um blanche normal meu. Uma esponjinha. Aí, eu vou. Faço. Sob leve aqui. Porque, como eu disse pra vocês, mancha. Se você não deixar o rosto secar. Aí, vamos lá. Eu acho que nem minha caneta vai escrever, gente. Porque o rosto tá muito molhado. A massa tá mole. Mas eu vou tentar. Tudo muito mole pra me fazer. Muito difícil catar mole. Mas eu vou dar um jeitinho aqui. Só um minutinho. Então, eu vou dar um jeitinho aqui. E aí, 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 eu vou dar um jeitinho aqui. Eu desenho assim, é que tá mole, então não fica perfeito. Aí eu pego a tinta branca, um palitinho e preencho o olhinho dentro. Não pinte assim igual eu, gente, tenha um pouquinho de paciência, tá? Tenha um pouquinho de paciência e pinte no outro dia, quando tiver sequinho, pra ficar perfeito. É porque eu só quero mostrar o básico assim mesmo pra vocês. Não, deixa pro outro dia, tá? Nossa, aqui tá muito calor, gente. Tá um absurdo, minha, de calor. Pega a vermelha, faz a boquinha. O vermelho tá acabando. Tá bom, eu peguei errado, minha, gente. Eu peguei que tava acabando. Cadê a boquinha? E é isso aí, meninas. Olha, eu fiz essa aqui tá maior porque ela tá ainda cru e essa aqui já secou. A pintura é mais ou menos assim. Só que o de dentro só vou poder pintar quando esse branco tiver seco, né? E a pintura do rosto tem que ser pintada no outro dia, porque ela tá no sequinha. Olha como é que ela fica bonita, ela tá no sequinha, né? Então tá bom, meninas. Olha, eu amei fazer o vídeo com vocês da nossa bonequinha. Espero que vocês gostem muito. Dá uma curtida e um joinha pra mim, tá bom? Deixa seus comentários que eu adoro ver os comentários. E, ó, façam muitas bonequinhas dessas. Dá pra fazer a Cinderela, dá pra fazer a Bela, dá pra fazer tudo desse modelinho aqui. É só ter criatividade. Beijo pra vocês, meninas. Olha, eu adoro fazer vídeo pra vocês. Beijo pra vocês, meninas do Facebook, que eu amo tanto. Curte minhas coisas, manda comentários que eu adoro. Vou botar aquelas figurinhas pra vocês, tá bom? Beijo! Até o próximo, hein?